Zé Lopes fez uma nova crítica a quem comenta sobre os participantes do Big Brother, dentro e fora da casa, mencionando que eles falam pelas costas uns dos outros. O comentador acredita que, numa casa como essa, falar pelas costas é algo relativo, já que há muitos participantes e é natural que haja conversas privadas entre alguns e não apenas em grupo. Ele ressalta, no entanto, que é importante ser corajoso o suficiente para, quando confrontado, admitir o que foi dito e explicar as razões por trás das opiniões, argumentando o próprio ponto de vista. Para Zé Lopes, não há problema em ter uma opinião, desde que seja bem fundamentada. Além disso, ele afirma que é essencial que as opiniões sejam sustentadas por fatos. Como comentador, Zé Lopes defende que todos têm o direito de ter e expressar uma opinião, desde que possam justificá-la adequadamente. E ele concorda com Gabriel se este realmente fez uma afirmação bem fundamentada.